Bom, vou explicar aqui a fórmula das seguranças que eu estou elaborando. Vamos lá. Para evitar o acidente do trabalho, a gente precisa de atenção. Só que a atenção deve ser um estado inconsciente do trabalhador, do líder ou coordenador e do empregador. Eles precisam ter a percepção dos perigos e riscos gerados no ambiente de trabalho. Não só isso, mas também das atividades que serão executadas. E para tanto, uma das condições é a eliminação de situações percebidas como de riscos nos locais de trabalho. E essa atenção precisa se fortalecer num hábito de segurança. Ou seja, todos precisam praticar hábitos seguros e ter a consciência da segurança. Que somando com a proteção, na utilização de equipamento de proteção individual, vai ganhar uma força na preservação da sua saúde e na sua qualidade de vida como indivíduo. E as empresas fazendo um trabalho para eliminar esses riscos e as condições inseguras no ambiente de trabalho, também acabam criando aí um hábito de organizações bem sucedidas. Com metas de índice zero em acidentes, promovendo ambientes seguros e, é claro, com reflexos em trabalhadores saudáveis. Só que as falhas ativas ameaçam essa expressão, pois quanto maior for as falhas ativas, maior a probabilidade de ocorrer os incidentes e os acidentes do trabalho. Pois é, a fórmula que eu estou trabalhando, ela se resume no seguinte, segurança total, ela é igual a atenção que é multiplicada pelo hábito seguro. Ou seja, estando em atenção, esta atenção eu multiplico pelo hábito seguro e elevo ela ao quadrado. E eu somo com a utilização do equipamento de proteção individual e vou subtrair os riscos e as condições inseguras. Por quê? Porque vamos eliminar do ambiente tudo aquilo que pode gerar dano ao trabalhador. Dividir tudo isso pelas falhas ativas. Por que eu vou dividir pela falha ativa? Porque a falha ativa é mais difícil trabalhar o fator humano. Espera aí, deixa eu explicar melhor. Do início, vamos lá. Por que eu multiplico a atenção pelo hábito seguro ao quadrado? Porque para eu praticar a segurança, eu tenho que tornar ela um hábito. E para que esse hábito se torne forte, eu tenho que mostrar para mim mesmo que ela agrega um valor, gente. Perceber que através da segurança, eu terei a possibilidade de realizar, de conquistar um sonho. Então sim, ela faz parte de um valor. Veja bem, se eu sofrer um acidente agora, e dependendo da gravidade desse acidente, porque não tem como a gente prever, eu posso deixar de realizar um sonho, de agregar um valor lá na frente. Então, por isso, eu elevo o meu hábito seguro ao quadrado, porque ele tem que ser muito forte. E eu somo tudo isso também com a utilização do equipamento de proteção individual. Por quê? Porque o EPI, ele vai prolongar a minha saúde e a minha qualidade de vida. Se eu não usar o EPI, hoje, lá na frente, eu vou ter problemas com a minha saúde, né? Em vez de ter uma velhice saudável, eu vou ter uma velhice gastando com medicação. O EPI, na verdade, ele vai preservar a minha integridade física, protegendo o meu sistema auditivo, não me deixando ficar surda, protegendo o meu sistema respiratório contra agentes nocivos químicos, ele vai me proteger contra dermatoses ocupacionais e assim por diante. Então, continuando a fórmula, eu vou subtrair os riscos. Eu vou diminuir os riscos do ambiente, ou seja, vou subtrair as condições seguras. Por quê? O arranjo físico, o ambiente, ele pode gerar um estado de perigo. E no momento que eu exponho alguém ao perigo, ele fica à mercê de suas consequências, né? E essa exposição de risco pode lesionar o trabalhador. Só que, por lei, gente, a empresa é obrigada a eliminar os riscos do ambiente, a deixar o ambiente saudável para o trabalhador. Ela tem que eliminar esses riscos. Por isso que eu subtraio os riscos. Senão, ela é multada, ela é penalizada. Então, o que acontece? O maior agravante são as falhas ativas. É ela que divide, é ela que derruba a minha fórmula. Por quê? Porque as falhas ativas, ou melhor dizendo, as falhas humanas, ela detém um percentual considerável nos acidentes de trabalho. São ações e atos do indivíduo, na verdade, sendo mais precisa, no centro das atenções, são os atos inseguros, que são praticados e caracterizados por erros, que são originados pela mente. Ou seja, processos mentais próprios aos seres humanos, como o esquecimento, a falta de atenção, o descuido, a negligência, a imprudência, a sabotagem. Ou seja, a gente sabe que tem que usar o EPI e não utiliza, o costume de improvisar a ferramenta, o mal do brasileiro de sempre dar um jeitinho. Então, isso é falha ativa. São atitudes praticadas no dia a dia que vão contra as normas de segurança. Então, pessoal, volto a dizer, quanto maior forem as falhas ativas, menor é a segurança. Menor serão as suas chances de um futuro bem-sucedido, como indivíduo e também como instituição. A segurança, ela tem que ser um hábito consciente, praticado por todos, na mesma proporção. Aí sim, teremos segurança total.